Fala galera, Rosalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e mais uma épica batalha jurássica aqui no Jurassic Evolution E dessa vez temos aqui 16 Carnotaurus vs 16 Sucumimos Vamos ver aí quem é que vai sobrar, quem vai ser a equipe vencedora E também lembrando que eles podem se atacar entre si aí, o que vai deixar mais frenesi maluco aí que vocês gostam, beleza? Então já está tudo aqui preparado, todos os padroques aqui para a gente liberar, todos os laboratórios aqui já prontificados e prontos Eu coloquei aqui, como vocês sabem, ele está no modo padrão aqui Mas vocês podem ver aqui que está bem parelho, o Carnotaurus tem 88 de ataque e 31 de defesa E aqui o Sucumimos tem sim, 85 de ataque e 31 de defesa Então ele só tem um pouquinho menos de ataque, mas isso não vai interferir muito Então aqui para a decisão Vocês sabem aqui que eu só modifiquei a skin, como vocês podem ver, por isso que está 95 Aqui também 95, mas eles estão sim no seu modo padrão aí, beleza? Vamos ver quem vai ser o vitorioso e vamos já liberar todos os dinossauros aqui, vamos lá Vamos liberando um por um aqui então Está saindo aqui, já está começando uma batalha aqui, Sucumimos e Carnotauro 35 e 66, enquanto isso está saindo todo mundo lá ainda 35, 66 ainda 32, 35, aqui está tendo mais batalha Lá no fundo já está começando também Aqui é os padrões, ninguém está com skin modificado aqui Está muito parelho, 33, 36 Vamos ver as outras batalhas aqui Tem um indo para lá, correndo Agora é batalha de albino aqui Batalha de albino 36, 66 Aqui o Sucumimos está dando melhor Não, tomou um mordido 32 Agora já era para ele Está tendo mais batalhas para lá Caraca, olha aqui Eles ficaram bem no cantinho, como vocês podem ver Está um rastro aqui de destruição Opa, aqui tem mais uma batalha frenética Está mordendo ali Vou tentar focar aqui em todo mundo Aqui, olha Mordeu 68 E 66 Enquanto isso, mais batalha para lá Quem será a equipe vencedora? Deixa aí nos comentários, beleza? O Carnotauro veio de lá do fundão até aqui Caraca Muito louco A batalha lá está acontecendo Vamos lá Lá longe também 35 e 100% Aqui, deixa eu ver 35 E 32 Aqui eles vão sair, né? Vamos pegar um Carnotauro aqui Vai Carnotauro, corre Ou não? Só está dançando aqui, olha Beleza, então Aqui está Está tendo uma batalha Esse Carnotauro aqui Ele está com a skin clássica Então ele veio realmente De lá do fundo, galera Que é lá que eu deixei as skins clássicas Ali já Já morreu ali uns sucumbinos Vamos ver Será que os Carnotauros vão vencer? 32 35 Lá também Sucumbinos derrotado Por enquanto Parece que os Carnotauros estão vencendo Tá, aqui já acabou Vamos ver aqui Mordeu 1% Outro sucumbimos derrotado Vamos ver Mordeu no pescoço Nossa O Carnotauro é muito zoado É muito bugadão Sério 12 E 38 Aquilo gritou na cara Será que tem algum lugar que o Sucumbinos venceu? Acho que não Acho que foram Acho que esse aqui é o último Sucumbinos, galera Ali está tendo o Carnotauro Versus o Carnotauro Vamos ver Já que a gente já viu O Sucumbinos sendo derrotado Por um Carnotauro Vamos pegar aqui Carnotauro versus Carnotauro Quem será o último restante Que vai ficar na arena? O último que resta Quem será que vai ser? O Albinão aí Vai ser um skin clássica Um skin mais escura Aqui já era Mais um Carnotauro caído Aqui é o último Nossa Aqui é o último Sucumbinos mesmo Acho E já era Não é mais o último Porque já foi Já podemos ver então Que os Carnotauros Venceram aqui a batalha Não tem mais nenhum Sucumbinos Como vocês podem ver Aqui até eles estão Tretando já entre si De cima está tendo Mais Carnotauro Versus Carnotauro Aqui tem mais uns Gritando um pro outro Cara, o conforto deles É de estar sinistro Deixa eu ver Tem uma população Um social muito Elevado aqui Mordeu Um Já era Albinão Desclassificado Pela skin padrão Aqui do Carnotauro Mordeu Desviou Enterrou na água Agora a água Vai ficar contaminada Deixa eu ver aqui Mais Carnotauros Todos eles estão machucados Justamente por causa das Tretas aí Com Sucumbinos Todos Sucumbinos Aqui derrotados Coitados Todos caídos Só tem Sucumbinos Galera Derrotados aqui Tem um Carnotauro Mas ele foi derrotado Mas ele foi derrotado Pelo outro Carnotauro Tem outro Carnotauro Aqui caído Talvez Eu acho que Talvez esse aqui Eles tenham derrotado Aqui já está Aqui acabou de Terminar uma batalha Aqui já está começando Outra Esses aqui são os últimos Que sobraram Esses que estão na tela Aqui também já era Mais um Albino já era Derrotado Ah, tem mais um Carnotauro ali Então temos Um, dois, três, quatro, cinco Seis Carnotauros Restantes O social já está baixando Aqui porque já está Falecendo todo o grupo Vamos ver Tem dois Carnotauros Com skin padrão Três Carnotauros Com skin padrão Um Carnotauro Com skin meio verde Dois Albinos ainda Três Albinos Interessante Opa Mais uma batalha aqui Vou pegar aqui A visão de um Vamos lá Quem será que vai ficar Por último Quinze Ih, acho que esse aqui já era Será? Não Ele acabou de ficar com quem Quando será que está o outro Eu não vou olhar Vamos ver Ele deve estar com uns quinze Também, provavelmente Mordeu Mordeu E já era Não, ainda Ele está com quinze Galera Ah não, já era Agora já era Foi Desviou Enterrou na água Enterrou na água Mordeu Beleza Onze Onze e dezessete Deixa eu ver aqui Lá no fundo Está tendo outra batalha Lá Vinte e sete E quarenta e quatro Parece Aqui dezenove E doze Saiu Ok Aqui uma batalha acabou Lá está tendo a última Batalha aqui no canto A última batalha do verdinho Da skin verde Que já era Foi desclassificada Pelo skin padrão Desviou Já era também Vamos ver quem é Que vai lutar mais Será que Agora sobrou Um, dois, três, quatro, cinco Eita Ele veio correndo Brigar Vinte e um e quarenta e sete Esse aqui tem mais vida Muito mais vida Mordeu Zero Cara Vocês viram Apareceu Ah tá Zero Acho que era por causa do cadáver Caraca Eu ia dizer Nunca tinha visto Ficar com zero Geralmente fica com um por cento Já era também Outro derrotado Bele Falta agora Três Falta três É pelo visto Falta três Social também Baixou bastante Ah não Quatro Tem um aqui Escondido atrás Tem duas skins Padrões Um brancão E esse meio preto Aqui cinza Umas manchas Quem será Esse aqui E esse aqui São os que tem mais vida Opa Aqui vai ter uma batalha Uma mais de perto Mordeu 10% Ok Mordeu de novo E a skin preta Aí com pintinhas Foi derrotada Eliminada Já era Já era Será que esses dois vão lutar Eles estão com bastante vida É os últimos Agora Skin padrão Versus Brancão 45 E 61 Mordeu de novo 25 E 61 E aí agora Será que vai dar uma terceira mordida Não Tomou 39 E 25 Tomou Tomou de novo 18 E 25 Caraca Deu duas seguidas Tá Desistiram um do outro Ok Por enquanto Aquilo lá Tá recuperando Aquilo lá Tem mais vida agora Tá tendo uma briga aqui Agora Padrão contra padrão Vamos ver 33 E 38 Acabaram deixando o outro Cadê o outro ali Essa Tá ali ó Beleza 38 Não 14 E 33 Mordeu de novo Um Eliminado Skin padrão Eliminou a outra skin padrão E já era Acabou a batalha aqui E agora Sobrou né O Brancão Versus Aquele ali Que acabou de lutar Que tá com 33 E o outro com 37 Estão parelhos sim Galera Eles não vão lutar aqui Porque o social deles Está estabilizado Então temos dois Vitoriosos aí Pelo que parece Nós temos o Carnotauro Albino E o Carnotauro Padrão Muito interessante aí Teve uma trégua Entre eles agora Embora o conforto Aqui esteja no zero Mas é porque Não tem floresta aqui Você pode ver aqui ó Zero De conforto E zero em floresta Então você sabe né Eles vão acabar Não lutando um com o outro Então a gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda Não for inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Temos aí Dois vitoriosos Então os Carnotauros Na verdade Venceram Sufumimos E no final Sobrou aqui então O Carnotauro Albino E o Carnotauro Com a skin padrão Beleza Então é isso Não esqueça de deixar Aí nos comentários Os próximos dinossauros Que vocês querem que lutem As próximas batalhas insanas Também não esqueça de me seguir Nas redes sociais Facebook e Instagram Se inscrever no canal E clicar no sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Até mais E tchau E tchau